O programa Conexão de hoje vem até o hospital Nossa Senhora do Carmo aqui em Tapes revelar como está o atendimento sob o ponto de vista dos profissionais que trabalham aqui no hospital e vai saber também qual a opinião dos médicos que trabalham aqui no hospital e que tem experiência em outras cidades, inclusive maiores, para saber como está a saúde aqui no município. O programa Conexão de hoje da Prefeitura vem conversar com um dos doutores, um dos médicos mais experientes aqui do hospital Nossa Senhora do Carmo, justamente para esclarecer e para entender como está a questão do atendimento aqui do hospital de Tapes, que é o doutor Fernando Pinto, conhecido pela comunidade aqui de Tapes, como o doutor Gaúcho. Doutor Fernando Pinto, boa tarde e nós gostaríamos de saber a opinião do senhor que tem tanta bagagem em outros lugares, outras cidades, outras instituições hospitalares, como está o atendimento aqui em Tapes e na tua avaliação como é que está a saúde aqui no município. Boa tarde. Boa tarde, Walter. Boa tarde à comunidade. Eu quero dizer que, chegando aqui em Tapes, eu retornei a trabalhar no hospital Nossa Senhora do Carmo. Encontrei um hospital em todo reformado, um hospital com uma sala de emergência completa, uma sala de emergência com todos os equipamentos técnicos necessários para dar suporte de vida para as pessoas, com um corpo de enfermagem muito bom, uma boa relação médico-paciente com os plantonistas e o corpo clínico de nosso hospital, um bom apoio da Secretaria de Saúde. Então, eu vejo o hospital de Tapes, nos dias de hoje, como um hospital modernizado dentro da nossa capacidade, dentro das condições dos municípios. Inclusive, com relação a isso, eu andei, nesse ano que andei fora de Tapes, eu passei por cidades como Pelotas, passei por cidades como Capão do Leão, passei por cidades como Dom Feliciano, passei por diversas cidades onde andei trabalhando e nunca eu consegui vislumbrar uma saúde tão bem assistida quanto a da nossa cidade aqui. Parece que as coisas não funcionam muito bem, mas, na realidade, nada funciona 100% no Brasil hoje com essa crise. Mas, as cidades de Tapes, a saúde de Tapes, com relação a essas outras cidades que eu passei e tive experiência disso, eu posso dizer que ela se destaca em relação ao atendimento de saúde das pessoas. Porque, pelos outros lugares que eu andei aí, o déficit é muito maior. Se venha do governo federal, pela crise econômica pela qual nós estamos passando, e isso é uma realidade, Tapes ainda se destaca. Tapes é uma cidade que dá um bom acolhimento à sua população, às pessoas que necessitam de nosso atendimento aqui. E nos postos de saúde também. Então, eu gostaria de dizer à população que está me ouvindo, que nós temos que dar graças a Deus que Tapes ainda suporta manter alguma coisa que não vem mais do governo federal, que não nos ajuda, que não nos manda aporte financeiro para isso. E, ainda assim, nós estamos bancando esse atendimento que é dado aqui, que é dado nas unidades de saúde, que é dado com relação à medicação, inclusive. Isso tudo é bancado pelo município. E eu acho que a população tem que dar valor a isso aí, porque lá fora, no outro lado da linha lá, está muito difícil. Essa é a opinião do doutor Fernando Pinto, doutor gaúcho, que tanto conhece o Hospital Nossa Senhora do Carmo, com vasta experiência aqui em Tapes, mas que é muito interessante também, que por ele ter esse conhecimento e ter trabalhado em outras cidades, inclusive municípios com porte muito maior, e que teriam uma economia maior para investir na saúde, mesmo assim, ele considera Tapes como modelo de gestão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.